Oi? Tá bem, pode ser. Comente nos vídeos, me sigo no Instagram e no Twitter e me deem essas ideias geniais que eu sempre leio tudo. E às vezes até respondo. Meu grau! Então sim, depois dos piores jogos de Mortal Kombat, vem comigo conhecer a minha versão dos melhores jogos dessa saga. E sem fatalidade, porque senão vai ser tapa na bunda da desmonetização. Quando eu descobri que existia mais um jogo de Mortal Kombat, de plataforma, de ação, aventura e pra frente soquinho, igual a essa bizarrice aqui, eu admito que torci o nariz. Afinal, Shaolin Monks pra mim, antes de jogar era isso. Um fanservice mal acabado e mais um spin-off que não ia dar em nada, até eu jogá-lo. Que jogo incrível! No game, controlaremos Liu Kang e Kung Lao, os monges mais badass do mundo. Porque quando você lembra de monge, você lembra disso aqui, né? E agora não, agora você tinha sangue, porrada, mais sangue, inimigos, chefes. E claro, muitas aparições e referências à série clássica, com cenários e variados golpes. O jogo é um dos melhores beat'n'ups e games da época do Playstation 2. Aliás, se você quer um vídeo de eu falando de Playstation 2, melhores, piores, que todo o YouTube já fez, Não interessa, me manda aí que eu vou assistir e vou jogar nesse caldo. Ultimate Mortal Kombat. Esse jogo foi um clássico que reunia quase todos os personagens da série até então. Onde todos se metiam a porrada, tudo junto e misturado, fazendo um Mortal Kombat 3 mais rechunchudo. Olha a tela de seleção dos bonecos. E eu conhecia praticamente todos os golpes, táticas, combos, movimentos, cenários, fatalidades. Hoje em dia, ele pode parecer estranho para as pessoas mais novas, que estão acostumadas com... Nice graphics! Mas na época, para os videogames, ele revolucionou trazendo uma penca de boneco e personagens se degladiando entre si no universo sanguinário que era Mortal Kombat. E ele trouxe novidades de Mortal Kombat 3, como habilidades, os já clássicos Babalities, Friendships, Pit Fatalities e, claro, o melhor Fatality de todos os tempos. Que é o Smoke explodindo a porra toda! Que barulho mais merda da explosão do mundo, né? Tipo, muito, muito ruim, cara. Antes de chegar ao primeiro lugar, eu queria fazer uma menção honrosa e uma homenagem a Mortal Kombat 2. Que foi o primeiro Mortal que eu não pude jogar. Na época do lançamento do jogo, eu era muito pequeno. Então eu, Matheus Sics, novinho dos anos 90, só ficava chorando na frente da casa do Flipper, ouvindo apenas os sons do jogo. Os sons do jogo! Tipo, o Liu Kang dando aquela bicicleta, etc. Imaginem vocês como é que era na época eu só vendo o jogo sem movimento. Só em fotinho de revista. É, galera, uma vez não tinha YouTube não, nem internet. Então fica aqui o crédito para o jogo que quando eu finalmente joguei, lá por 97, 98, que eu aluguei o cartucho dele de Super Nintendo, eu me apaixonei. E até hoje, eu me lembro daquele fatal. O primeiro que eu dei em toda a minha vida. Baixo, frente, dois pra trás e chute alto. Vale o que é encomer esse desgraçado! Depois de anos da série desaparecendo e nos entropencendo com jogos ruins, e finalmente um Mortal Kombat novo, em duas dimensões, meio 3D mais 2D, pegando a onda do sucesso de Street Fighter 4. E Mortal Kombat 9 se reinventou novamente. Contou uma história digna da série, com plot twists, personagens clássicos, personagens novos e novas aparições incríveis. Mas dar uma ideia, o modo história desse jogo foi considerado um dos melhores da sua época. Para um jogo de luta. Porque ele realmente contava uma história. Você não subia só aquela puntezinha de matar boneco, matar boneco, matar boneco... E na época era tudo muito interessante, os combos, os golpes. Ele até virou um jogo da EVO, a competição internacional dos joguinhos de luta, de tão bom que ele era. Pera que esse Shao Kahn é um desgraçado, é muito difícil, é muito difícil, ele lê todos os golpes, ele lê... Eu sei, eu sei que faltam Joshs. Tipo Dead Alliance ou Mortal Kombat I, que eu sei que você ama, mas eu não amo tanto assim. Mas por isso mesmo, conta a sua história aí nos comentários que eu quero ler isso tudo. Se você for mais novo ou mais velho, deve ter o seu Mortal Kombat preferido. E se ele não está nessa lista, me explica o porquê. E vamos esperar o Mortal Kombat 11, que eu acho que vai ser um jogo muito mil graus. Então só vem Mortal Kombat 11, eu tô aqui na salinha te esperando, comendo, mingar.